As crianças puderam escolher se queriam se expressar no papel ou por meio de vídeos. Algumas preferiram desenhar e fizeram desenhos que revelam muito do que elas pensam. Interessante, por exemplo, ver o quanto a casa representa a ideia de proteção e como o isolamento pode ser perturbador para uns. A carinha triste de quem se sente preso diz tudo. O Cauã falou sobre a mudança brusca na rotina. Deu saudade até do que ele não gosta tanto. Até desde que eu estou sentindo falta um pouco. Vindo os amigos, minha professora. A Isis já está inquieta em casa e entediada com tantos protocolos. Quando eu sair de casa, eu tenho que pôr máscara. Quando eu chegar, eu tenho que passar o quim gel. Ô, vontade de brincar lá fora, né, Mariana? A pena é que eu não vou para o cerco, sabe por quê? Porque nessa pandemia não dá. Aí eu fico um pouco triste nisso, sabe? Um pouco agoniado no nosso coração. Agonia, ansiedade. Palavras que deveriam estar apenas no vocabulário de adultos, mas que passaram a fazer parte da vida delas também. A Thais diz que muitas das vezes pensa que está com ansiedade. Ela deseja força e calma no coração de todos. Em diversos relatos, eles demonstram preocupação excessiva. Tem várias pessoas morrendo, passando mal, se contaminando e contaminando os outros. Para quem acha que não, o medo da morte e da fome assombra sim essas cabecinhas. A pior parte é olhar ao nosso redor e ver quantas pessoas estão hospitalizadas, quantas pessoas estão morrendo, quantas pessoas não têm condições de colocar comida no prato a cada dia, né? Quantas pessoas estão passando fome. Todas essas crianças frequentam o Circo Larretor, no Jardim Goiás. Elas participam de oficinas de música, malabares, acrobacias, leitura e teatro. Atividades que estão suspensas presencialmente. A iniciativa de ouvi-los partiu da coordenadora pedagógica, para que eles pudessem extravasar as emoções. É dar visibilidade a essas crianças, dar visibilidade a essa voz, esse diálogo que as crianças, esse momento de dificuldade que elas estão passando. Escutem o conselho da Marcela, do auge dos 14 anos dela. Esse tempo foi bom para aprendermos a dar valor na vida. Só se vive uma vez, viva intensamente. Ah, como é bom dar voz a essas crianças. Elas falam por todos nós. Nossa, eu tô com vontade de sair para tanto lugar, mas essa é quarentena, né?